Verão no Canadá, será que é bom? No vídeo de hoje vamos contar a nossa experiência com o verão canadense. Eu vou falar para vocês o que tem para fazer aqui em Calgary e arredores. Vou trazer quatro dicas que vão fazer você aproveitar a melhor estação do ano. Mas antes disso, roda a vinheta! Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Meu nome é Bruna. Eu sou Joel. E nós somos do Tio Canada. Para começar, faz calor por aqui? Pois é, faz calor sim. Nesse verão os termômetros atingiram a máxima de 32 graus, com sensação térmica de 38. E nesses dias mais quentes, lógico que a gente procura algum lugar para se refrescar. Lagos, rios, e vocês sabem que aqui não falta, né? E o bom assim é que a gente sente que aqui sempre está tendo um ventinho, uma brisa. E pelo clima aqui, ele ser mais seco, a gente não sente tão abafado. Parece que a gente não sente aquele calor de derreter. Mas sim, o verão daqui faz calor. E é quente. E aí, Joel, conta para a gente o que você mais gosta de fazer no verão aqui em Calgary. Bom, o Bow River é a estrela da cidade, né? Esse rio maravilhoso cruza toda a cidade. E o passeio de bote é o queridinho aqui. Todo mundo gosta de ir lá, tanto com o bote, pode ser com o stand-up, com a canoa, do jeito que você quiser, né? Tem um percurso principal que leva aí mais ou menos três horas para você cruzar toda a cidade, né? Lembrando que a água daqui, ela é super limpa. E em 2015, fica aí a curiosidade, Calgary foi eleita a cidade mais limpa do mundo. E fiquem espertos que a gente vai fazer um vídeo especial a respeito do Bow River aí, um passeio de bote. Está no forno esse vídeo. E aí, Joel, tem mais alguma coisa para a gente fazer aqui? Ah, com certeza, né? Pedalar aqui em Calgary aqui é muito bom, né? Além de pedalar, também corrida é muito legal. A gente tem aqui uma malha que é considerada a maior da América do Norte. São mil quilômetros de caminhos e pathways que conectam todos os parques, conectam a margem dos rios, né? Com um pavimento excelente, com sinalização. Então, está aí uma das coisas que eu mais gosto de fazer, principalmente no verão. E acho que você já percorreu quase a linteira, né? Eu já rodei mil quilômetros aqui de barco aqui em Calgary e eu mostro tudo no meu Instagram lá. Corre lá, vai ter nos destaques. E você, Bruna, o que você gosta de fazer no verão por aqui? Deixando a parte esportista, para o Joel, eu gosto muito de ir para os parques fazer piquenique e churrasco. Não tem coisa melhor, né? Juntar os amigos, é muito gostoso. E nesse verão foi o que eu mais fiz. E o legal é que vários parques daqui da cidade beiram os rios, né? Nós temos dois rios que cortam a cidade. O Joel já falou do Bow River e temos também o Well Bowl River. E nesses parques se cria como se fosse uma prainha. Então, no verão a água do rio é mais baixa, mais rasa. Então, a criançada brinca, a família em geral, os cachorros. Então, é muito gostoso. Então, você pode fazer seu piquenique, churrasco e também curtir a prainha canadense, né? É isso. Lembrando que aqui também em Calgary a gente pode ter churrasqueira nos prédios, né? Churrasqueira a gás, a gás propano. Assim como também podemos levar churrasqueiras portáteis também a propano para os parques, né? Eu acho que isso aí é muito legal. Todo mundo gosta de fazer. Lembrando que além de piquenique e churrasco, a galera gosta muito de ir para os parques, ler, tomar sol, né? Fica esticado que nem lagartixa nos parques, né? É que é como se fosse a praia deles aqui, né? Então, é bem legal que eles podem curtir e assim, é super normal isso acontecer aqui. E quais são os parques que você mais gosta de? Ah, é verdade. Eu tenho cinco parques que eu gosto bastante. Primeiro, Fish Creek. Segundo, Edworth Park. Prince Island. Stanley Park and Sand Beach. São os parques queridinhos aí. Que ficam na região de Downtown, mais ou menos. A maioria deles fica bem próximo de Downtown. Ou sempre é próximo de Downtown. O que mais que você gosta de fazer por aí? Então, outra coisa bem legal para se fazer no verão é você ir visitar o zoológico de Calgary. Eu tive a oportunidade de conhecer esses dias, de visitar. Inclusive, está nos meus destaques do meu perfil no Instagram, se você quiser acompanhar a minha visita. E é muito legal porque as crianças amam. Tem várias áreas porque os animais são separados por grupos e regiões. Então, é muito legal e é um passeio super bacana. Bacana é uma informação técnica, né? Eles têm mais de mil animais nesse zoológico. São 119 espécies. E o zoológico de Calgary é um dos cinco zoológicos aqui do Canadá que é reconhecido como zoológico oficial do Canadá. Olha que legal. E aí, Jô, conta para a gente, nos arredores de Calgary, o que a gente tem de legal? Bom, fora da cidade aqui a gente tem diversas opções. São cidades aqui próximas que elas têm aí lagos, elas têm represas. Alguma delas nós chamamos aí carinhosamente de prainhas, né? Porque é muito bom para você ir passar um dia lá. O legal é que tem a infraestrutura, né? Eles colocam areia, vai ter banheiro, estacionamento. Você pode ir lá com a sua, se você tiver uma embarcação ou para alugar um jet ski, alugar um barco. Praticar o seu esporte aí de verão, jogar aquele vôleizinho de praia ou beach tennis. Super legal, né? O bom é que você pode tanto ir lá para ficar hospedado, né? Passar lá um final de semana ou quanto tempo que você quiser. Ou você pode fazer um bate e volta, né? E aí, quais são os lugares que o Tio Canada recomenda? Então, nós já frequentamos alguns lugares, é super bacana. E a gente recomenda para vocês o Sylvan Lake, o Forget Me Not, que fica na região de Kananaskis. E o King Brooks, Provincial Island. Isso, que fica na cidade de Brooks. Bom, e não podia faltar falar do destino número um para quem está aqui em Alberto. Me fala aí, qual é que é? São as Rock Mountains, né? Elas sempre serão... E o clichê. Exato. Elas sempre serão a número um aqui, seja em qualquer estação, porque tem muitas atividades que você pode fazer lá. É o destino mais popular e disputado aqui do pedaço, né? A gente gosta de ir para lá porque a gente pode fazer um hike também, pode acampar, pode ir para os lagos, né? Alugar canoa, levar o bote, se divertir. Ou mesmo ir passar um dia nas cidades lá de Camor, de Banfield, dar uma esticada até Jasper, né? Eu acho que é uma delícia isso aí. É o mais gostoso para se fazer aqui em Alberto, no verão. E detalhe, como a gente mora em Calgary, a gente chama as Rock Mountains do nosso quintal. É o nosso quintal. Está aqui do lado, dá para a gente ver aqui da janela. Fala aí, João. Resume para a gente, o que você achou do verão? Bom, o verão aqui é o seguinte, né? A gente aproveita de uma forma tão intensa, cada minuto, ele escurece mais tarde, né? Vai escurecer por volta de 10 horas. Então a gente aproveita muito. Não tem final de semana que a gente fica dentro de casa, não teve tempo para Netflix, pelo menos para a gente, né? Então o ritmo foi muito acelerado. A gente fez passeios maravilhosos, foram trilhas, a gente fez de tudo. E a sensação aqui no começo é que ele vai ser curto, né? Curto demais, talvez não dê para aproveitar. Mas agora a gente vê que conforme o verão vai acabando, a nossa energia vai acabando também. A gente está se sentindo um pouco cansado, porque a gente praticamente dormiu pouco, vai? Vamos falar assim. E a gente está na expectativa aí de vir um outono, de vir um inverno, para a gente conseguir colocar a vida em ordem, dar aquela descansada. Então é assim, o verão, ele é suficiente para você ficar com saudade, suficiente para você cansar e receber de braços abertos aí as próximas estações. Bom, vocês sabem que o Joel gosta de falar, né? Indica com ele mesmo. Então fala para a gente aí as dicas que você tem para o verão. Bom, dica número 1. Compre a sua bike no começo da primavera. Pode ser no Kijiji, pode ser aí nas maiores lojas do Canadá. Fique de olho, tem diversos descontos. Mas não deixe para comprar a bike no meio do verão, porque esgota. Somem as bikes no Canadá todo. E aí você vai numa loja, é normal você escutar, olha, eu só tenho um bike de mais de 2 mil dólares. Então, para você não ficar chupando o dedo, porque você vai ver todo mundo de bike. Compre a sua bike no comecinho da primavera. Inclusive no Marketplace e no Kijiji, que são outros lugares bem procurados aqui, né? Bikes de segunda mão. Isso aí. Dica número 2. A mesma coisa com o bote. Se é ir no lugar que você está pretendendo ir para o Canadá, se tiver rios, se tiver lagos, compre o seu bote logo no começo da primavera. Porque também esgota. Todo mundo tem a mesma ideia ao mesmo tempo. Então, já garante o seu. E a dica número 3. Compre a sua churrasqueira portátil. Você vai ver tudo. E também na primavera. Também, compre logo. Você vai pagar aí 60 dólares em uma churrasqueira que você vai utilizar aí por diversos verões. E você vai ver todo mundo utilizando isso nos parques. Vai ficar morrendo de vontade. E aí? Pode ser que você não encontre. Ou pode ser que você deixou de aproveitar a boa parte da primavera, do verão, sem aquilo. E vai comprar na correria. Igual alguns amigos foram comprar já agora no final. E a dica 4 é a seguinte. O clima, principalmente aqui em Alberta, principalmente perto das montanhas, ele oscila muito. Então, não deixe de fazer o seu passeio se a previsão do clima estiver nublado, se estiver ruim. Porque no mesmo dia pode amanhecer, às vezes, até nevando. Aqui acontecem coisas assim, extraordinárias. E terminar com o sol, terminar com o calor. Então, vai em frente e faça o seu passeio. Além de ser 4 dicas, né, do Tio Canada, são dicas essenciais para o verão. Então, aproveite e anote todas. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no nosso canal. Deixe seu comentário se você tem algo a acrescentar sobre o verão canadense. E já sabe, dá aquela voadora esperta no like. E a gente se vê no próximo vídeo. E curta com a gente essa jornada. E a gente se vê no próximo vídeo.